O Sérgio, olha, o Agreste bastante movimentado, uma operação aí para identificar um traficante que já vinha sendo investigado, procurado pela polícia. Ele já havia aí, tem uma passagem muito grande pela polícia, temos até as fotos aí do momento da operação, tudo chegando agora de imediato. Esse aí foi o acusado que inclusive acabou morrendo em confronto com a polícia. Ele passou por momentos aí de embate e aí acabou perdendo a vida. Esse aí é o material que foi apreendido com ele, muita movimentação na rua, a população aí ficou assustada inclusive com essa operação e o nome dele, a polícia conseguiu identificar aqui, passou para a gente, é o Leymar Santos de Souza, membro de facção. Então ele é acusado de tráfico majorado pelo emprego de arma de fogo, além de associação ao tráfico e morreu por conta desse confronto com a polícia. O doutor Gregório Bezerra comandou essa operação em parceria com policiais militares da Caatinga. Mas, olha, temos mais informações policiais, outra que acabou de chegar aqui à nossa redação, por isso que a apuração dos fatos, ela tem que ser ágil, temos que ter velocidade para passar para você que está em casa. Um outro caso tem referência com esse vídeo aí que vocês vão ver na tela, é um homem que está sendo procurado pela polícia, acusado de tentativa de latrocínio, temos o vídeo dele passando, é uma ação criminosa que aconteceu no último dia 9 de julho, 9 deste mês, não é? É uma tentativa de latrocínio, vocês não veem aí no momento das imagens, mas veem os indivíduos passando de bicicleta depois que eles agiram em uma mercearia. E aí, a vítima, inclusive, continua internada, porque acabou ficando aí bastante debilitada e teve ferimentos de arma de fogo. Nós temos os detalhes da busca, da procura desse indivíduo, que quem mandou para a gente foi exatamente o delegado que comanda as investigações, o doutor Frederico Murici. Vamos acompanhar o que ele fala. O crime ocorreu no final da tarde do último dia 9 de julho, no bairro Trapiá 2, em Carmópolis. Dois indivíduos utilizando-se de uma bicicleta, enquanto um ficou na porta do estabelecimento, uma mercearia, próximo ao muro do SESI, um deles entrou, anunciou o assalto, para subtrair bens e, sem motivo algum, demonstrando extrema crueldade, efetou dois disparos no rosto da vítima. Por sorte e pela influência divina, a vítima não faleceu, mas encontra-se com dois projetos alojados na cabeça. Na realidade, foi um crime de extrema crueldade e isso foi praticado para subtrair um aparelho celular. Na realidade, nós temos filmagens da chegada e da fuga dos dois indivíduos e, naquilo que a população puder nos ajudar a identificar tais autores, agradecemos bastante. Pois é, se você tiver qualquer informação sobre esses bandidos que aparecem nas imagens, indo e vindo, não tem o registro da ação, entre em contato agora com o Disque Denúncia 181. A sua identidade será preservada, você vai colaborar com a polícia e, claro, fazer justiça. Afinal de contas, como disse o doutor Muricy, a vítima teve uma lesão na face, graças a Deus sobreviveu, mas esses criminosos não merecem estar assim em liberdade. Nem em tempos de pandemia a bandidagem dá uma trégua, Sérgio. Não tem moleza, criminalidade não vai para a quarentena, não tem quarentena. Obrigado, querida. Muito obrigado, Priscila.